A seguir, Polícia Rodoviária Federal de Periperia apreende carregamento de cocaína avaliado em mais de 11 milhões de reais. Policiais rodoviários federais prenderam na tarde de hoje, dia 29, um homem de 30 anos acusado do crime de tráfico de drogas. O flagrante aconteceu na cidade de Batalha, na BR-222. Em ação orientada pela inteligência, os policiais rodoviários federais abordaram um veículo de passeio com destino ao Ceará. Durante a abordagem, o homem se mostrou bastante nervoso e com histórias inconsistentes. Diante disso, os policiais realizaram uma vistoria no veículo e encontraram, em compartimento oculto na carroceria, 59 tablets de pasta base de cocaína, totalizando 61 quilos, avaliados em 11 milhões. A Polícia Rodoviária Federal prendeu na tarde de hoje um indivíduo de 30 anos de idade acusado do crime de tráfico de drogas. Em fiscalizações de rotina na BR-222, na altura do KM-124, no município de Batalha, Piauí, foi avistado o veículo saveiro com um indivíduo com certa suspeita, indecisão na direção e sem um cinto de segurança. A equipe imediatamente resolveu abordar o veículo e devido ao grande nervosismo do motorista, a equipe prefiriu fazer uma fiscalização mais aprofundada. Em distoria aprofundada do veículo, foi descoberto num compartimento oculto na carroceria, cerca de 59 tablets de cloridrato de cocaína. Após pesagem, encontrou-se o valor de 61,205 gramas, 61 quilos, 205 gramas, avaliado em mais de 11 milhões de reais. Essa apreensão é a maior apreensão no estado do Piauí nos últimos dois anos. O indivíduo foi encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, para a delegacia de Esperantina.